Olá pessoal tudo bem aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo falaremos a Respeito do meu cartão Petrobras que foi aprovado e eu nem imaginava que ia ser aprovado diante de Tantos vídeos que eu já vi aqui na internet pessoas falando que é nesse momento de crise seria uma Coisa quase que impossível agora você conseguir ser aprovado em qualquer proposta de cartão de crédito Por mais incrível que pareça como vocês podem estar observando aí nos prints é relacionado SMS Falando que entrasse no app e escolhesse o cartão eu escolhi o Petrobras como vocês podem observar foi Respondido um momento muito rápido até porque eu pedi ontem fiz essa proposta do cartão de crédito Ontem e hoje eu recebi o SMS dizendo que eu entrasse no app que tinha boas notícias que eu entrasse no App e escolhesse o cartão que estava disponível para mim bom gente é o seguinte para mim tinha Praticamente que todos os cartões estavam disponíveis para mim estava desde o mais básico do banco do Brasil disponível para mim até o nick eu não escolhi o nick e também não escolhi outros cartões devido A anuidade que é muito 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 salgada se fosse uma anuidade um pouco mais em conta mais Relevante eu até seria um caso de se repensar mas como são cartões que por mais que tenham inúmeros Benefícios e vantagens isso eu sei mas no momento não compensa pela sua anuidade muito alta e diga-se de Passagem também os cartões do banco do Brasil tem aquele sistema de limite compartilhado ou seja se Você tiver três quatro cinco cartões do banco do Brasil eles vão compartilhar do mesmo limite do Primeiro cartão que você conseguiu do banco do Brasil ou seja gente o meu cartão é um cartão Petrobras quando o cartão chegar vou fazer um vídeo de unboxing estarei falando o excelente limite que foi Aprovado para mim então gente o vídeo por hoje foi esse foi só para falar a respeito da minha aprovação No cartão Petrobras do banco do Brasil eu fiz a solicitação através do app baixou app fiz toda a Proposta e no meu caso foi necessário enviar um comprovante de renda como eu já tinha feito a Declaração de Imposto de Renda enviei a minha e hoje recebi a mensagem dizendo que tinha sido aprovada Bom gente o vídeo foi curtinho foi só para falar a respeito da aprovação desse cartão se você não é Inscrito do nosso canal peço para que você se inscreva deixa os seus comentários aí compartilhe Esse vídeo para que o nosso canal possa estar crescendo ative o sininho nosso canal quando a Gente postar clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima valeu Música 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 Música